Essa terça-feira aqui eu quero aproveitar para falar para vocês o seguinte, que atrás de toda a vitória houve muitas tentativas, atrás de toda a vitória houve muitas pertas, houve muitas frustrações. O que eu estou falando isso? Principalmente para você que quer fazer um trabalho de amarração, você quer fazer um trabalho de união. Eu tive agora esse final de semana interior de São Paulo atendendo uma pessoa que já é cliente minha e ela diz assim, Johnny eu não vou desistir, você acho que é o oitavo, nono, décimo pai de santo que está trabalhando para mim e eu não vou desistir. Ela disse para mim, eu já gastei muito dinheiro e não é agora que eu vou desistir, eu tive até agora só perdas e é com você que eu quero ter essa vitória. E eu vou dizer para vocês uma coisa, na Fórmula 1, sei lá, saem 20 carros, 25 carros na pista, apenas 3 chegam na pole position, apenas 1 sobe no pódio em primeiro lugar. E na outra corrida todos vão e fazem todas as corridas, todas as temporadas. E eu acho que é isso que está faltando na cabeça das pessoas que fazem trabalho, que querem fazer amarração. Por quê? Porque existem várias linhas de trabalho, existem vários trabalhos. Às vezes, estou falando para quem realmente faz, não estou falando para aquele que paga um trabalho e não sabe se o trabalho foi feito. Às vezes você chega num ponto que alguma coisa ali não deu certo, ou virou o trabalho, ou virou a linha, ou não era, enfim, um momento, não era alguma coisa. Cabe ao cliente não desistir. Cabe ao cliente ter a certeza de que é aquela pessoa, que é aquilo que ele quer e acertar o trabalho. Primeiro, evite ficar mudando de pai de santo, de galho em galho. Por quê? Porque às vezes um pai de santo já pegou uma linha, já tem uma noção de como é que vai ser feita a coisa. Então ele já tem um mandamento. Os próximos trabalhos são questões de ajuste, são questões, opa, vamos por esse caminho, vamos por aqui, vamos pegar um atalho aqui. Então são coisas nesse sentido que eu estou tentando avisar a vocês. Não desistam. Não é porque às vezes levou uma perda, que um trabalho não deu certo, uma coisa não deu certo, que você vai desistir. Dois, não confia no pai de santo que está fazendo, aí muda. Vai para um outro que te mostra, que seja transparente, que ter realmente para você o respaldo daquilo que está sendo feito. Eu sou uma pessoa que não sou acessível. Não gosto de conversar, não gosto de manter amizade, enfim. E isso é com todo mundo. Isso é com todo mundo. Há poucos dias atrás, um dos homens mais ricos aqui da cidade afundou aqui 15 dias tentando falar comigo e eu não falei com ele. Por quê? Eu tenho dias e momentos que eu não estou bem para estar conversando. Eu não fiz psicologia, eu não gosto de conversar. Então, é por um dos motivos que eu reduzi muito as consultas, tá? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de pôr a mão na massa. Eu gosto de acordar um dia e dizer, olha, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer tal coisa, tá bom? Então, eu não sou uma pessoa acessível. Se você gosta de conversa, se você gosta de ter uma assistência assim, ai, hoje está assim, amanhã está assim, esse lero-lero não é comigo. Então, procura uma pessoa que goste de ficar conversando. Eu acho que o tempo é uma coisa tão valiosa, uma coisa tão cara. E às vezes a gente desperdiça aí jogando conversa fora. Eu prefiro estar ajoelhado ou batendo minha cabeça no chão ou tratando as entidades, que é muito melhor. O importante é você não desistir das tuas vitórias, das tuas conquistas. Não desistir daquilo que você quer para a tua vida. Seja fazendo comigo, seja fazendo com outra pessoa. Mas procure vencer. Vá até o fim. Para de interromper os teus sonhos. Para, né? Vai começar uma coisa? Termine. Tá bom? Eu vou falar amanhã um tema bem interessante. Eu não vou estender muito esses vídeos não, porque eu estou um pouco cansado. Mas eu quero falar sobre os regentes do ano de 2020. Explicar para vocês por que, quem que são e como é que vai ser essa regência de 2020. Tá bom? Boa terça-feira, Motumbaxé. E até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.